A preguiça é banqueira, é? É, isso é bom, você falou que era só testar, pô, você não queria também, né? Tá grandona, né, moço? Oi, meninas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu tô bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo hoje, na terça-feira, pra não ficar tão em cima da hora. Geralmente eu posto em tempo real total, né? Hoje temos feirinha aqui no meu bairro, geralmente são nas terça-feira, de sete e meia a meio-dia e meia, e eu tô querendo ir lá comprar fruta, verdura, enfim, zerou total. Legumes ainda temos por aqui, mas fruta, ó, então eu tô querendo ir lá. Geralmente eu compro nas segundas, né, mas como eu lembrei que tinha feirinha hoje, eu deixei pra ir lá hoje fazer essa reposição, né, de fruta, enfim. Eu já falei pra vocês que eu tô tentando focar numa alimentação mais saudável. De vez em quando a gente escorrega, a gente desliza, mas isso é super normal. O importante é a gente não perder o foco. Logo de início, quero agradecer a vocês o carinho, gente, o feedback que vocês deixaram no último vídeo. Eu fiquei muito feliz de vocês terem gostado do resultado. Nossa, Soli, mas quem tem que gostar é você, concordo plenamente com vocês. Mas quando vocês gostam também, quando o gosto de vocês é parecido com o meu, eu fico feliz em dobro. Vocês não têm noção. Já pensou como seria chato, né, eu fazer alguma coisa aqui na minha casa e vocês não se sentirem bem, sendo que vocês estão sempre por aqui, sendo que eu abro a porta da minha casa pra vocês? Não é verdade? Não seria chato? Não seria ruim e inconveniente? Mas graças a Deus que o gosto de vocês é bem parecido com o meu, gente. E assim, os quadros ainda não chegaram. Lembra que eu falei pra vocês que eles estavam a caminho? Eu não sei que caminho é esse, porque aqui em casa ainda não chegou. Caminho da China, será? Mas enfim, tô numa expectativa e tanto desses quadros chegarem e eu dar um charme a mais aqui na minha sala. A plantinha que ficava pendente aqui, que é a pelionha, mais conhecida como maria fumaça, asinha de barata, despencou e foi adubo pra tudo que é lado. Tentei salvar, né, gente? Coloquei ali no vazinho pra ver se ela vai pegar novamente. Só que se ela pegar, ela vai demorar e eu tomei o que na pressa de deixar a minha sala decoradinha, charmosa, principalmente com planta, né, que dá todo um diferencial no ambiente. Então tô querendo comprar uma plantinha hoje, vou com a Janderly e eu mostro pra vocês quando a gente chegar. Tô pretendendo também fazer a minha receitinha de macarrão com sardinha, que sempre que eu posto aqui e lá no Instagram, vocês me perguntam Sueli, passa a receita? Vocês vão ver que não tem nada de difícil. É uma receita simples que eu faço o meu aqui no oiômetro. Mas como vocês querem, eu vou sim reproduzir no vídeo de hoje. De início é isso, mas à medida que tudo for acontecendo, eu já vou gravando pra vocês. Mas vocês têm que prometer que vão ficar aqui comigo durante todo esse vídeo sem pular. Pode ser? Posso confiar? Bora lá então. A caminho da feira estou. Tá vendo um monte de barraquinha lá na frente? Bora lá. Isso aqui tá quanto? Dois reais. Põe o cheiro verde também, viu? Um é quanto? Só um? Só real. É. Estou aqui com a sacola e as frutas que eu comprei na feira e quando eu olho mais adiante, gente, tem um monte de banana bem bonita, ó. Deixa eu ir lá. O freguesa é banqueira, é? Tá grandona, né, moça? Olha. Quatro por mil. Tangerina essa daqui, gente. Aquela zedinha, ó. Batata doce. E olha a situação da youtuber de vocês. Um pimentão. De qualquer forma, eu me protegi com boné, protetor solar e agora eu vou guardar a louça, mostrar pra vocês o que eu comprei, higienizar tudo, pra até então eu fazer o meu almoço, que vai sair quase na hora da janta. Bora lá. Tchau, 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 tchau. Agora sim, gente, ó. Tudo higienizado, de imediato dá uma preguicinha, não vou mentir pra vocês, não. Isso aqui é uma coisa que acredito que nenhuma dona de casa, na verdade, ninguém gosta de fazer, quer de higienizar fruta, enfim. Mas não esquecendo nunca de agradecer por não faltar comida na mesa, né? Que eu não tenho mesa, mas vocês entendem a mensagem. Agradecer sempre a Deus por ter comida Tô ali dobrando as roupas na cama, gente Já dele chegou do trabalho, foi ali Já comprou pão de coco Que eu gosto E comprou também pão Pão carteiro, né, Deli? Vai fazer um cafezinho pra gente Vou dobrar ali a roupa, depois que a gente tomar café Que a gente lanchar Nós vamos fazer o replante das plantinhas Ah, comprei as plantinhas e vou mostrar pra vocês Foram apenas duas, tá? We were just broken, shattered Singing along to nothing matters Stray around like nighttime promos We were in too deep Agora sim, gente, aquele cafezinho com leite Pãozinho com queijo Né, com ovo Vou lanchar aqui pra gente continuar depois Eu confesso pra vocês que eu já pensei diversas vezes em desistir de planta Porque elas dão muito trabalho, sabe, gente? Não é simplesmente você colocar areia no vaso e colocar a planta lá Elas precisam de alimento, de um bom alimento De um bom substrato Molhar na hora certa, no dia certo Porque se molhar demais, ela sente Se molhar de menos, ela sente Elas precisam de manutenção nas folhas E por aí vai Né, por conta disso eu já pensei sim em desistir Só que eu parei pra pensar melhor Né, e vi que não dá pra abrir mão de uma coisa que te faz bem Que é uma terapia pra você Porque sim, gente Pra quem não me acompanha Pra quem me acompanha mais tempo, no caso Sabe que eu sofro de ansiedade No caso hoje, bem controlada, graças a Deus Devido a uma série de coisas E as plantinhas se encaixam Né, e assim Animais também, né Vocês sabem que eu tenho duas gatinhas aqui A Mel e a Mel Ele de quebra Tem um lupanzinho que tá sempre por aqui Que gosta da minha companhia Que gosta da minha casa E eu jamais vou expulsar ele daqui Então são coisas que me fazem muito bem E que eu prefiro ter esse trabalho Ao abrir mão, tá, meninas? Ainda não passei do meu limite Essas plantinhas aqui ficam na varandinha Como vocês sabem Que inclusive também tá linda Depois que eu coloquei elas lá Daqui a pouco a gente vai dar um charme a mais Na minha sala também Com uma plantinha Enquanto os quadros não chegam, tá? E o mais engraçado é que antes Eu não sabia nem por onde começar Hoje eu sei o que cada uma delas gosta O que cada uma prefere Né, a que gosta de sol A que gosta de sombra A que prefere mais água A que prefere menos água E eu me sinto tão feliz Sabe, capaz Me sinto capaz Essa é a palavra, gente Feliz de ver o desenvolvimento delas Através dos meus cuidados Sabe? Isso pra mim é gratificante Gratificante demais Depois que a gente adubou todas as plantas Janderli lavou a varandinha Devolvemos as plantas Todas, né Ajeitadinhas Molhadas E agora a Janderli Tá colocando o bicarbonato Depois foi colocar um vinagre Nesse rejunte, né Pra dar uma clareada Nossa, a saga do rejunte Tô de saco cheio disso daqui, gente Já até andei pesquisando Né, piso vinílico Aquele adesivo lá Pra ver se valia a pena A gente colocar aqui Né, vou ver direitinho E olha essa bagunça, gente Será que eu dou conta? Já aproveitei Afastei a cama também Pra limpar ali, ó Enquanto isso Janderli tá na cozinha Fazendo o nosso macarrão Vou deixar vocês aqui Ai Vou deixar vocês aqui Pra ver, né O passo a passo Ver como que ele faz, tá E ainda não vai ser hoje Que vocês vão acompanhar A minha receitinha Mas eu já adianto Que a forma que eu faço É bem parecida Com a de Janderli Mas enfim Tenho bastante coisa Pra fazer lá no quarto Limpar, organizar Porque daqui a pouco A gente vai deitar E vou deixar vocês aqui Acompanhando a receitinha dele Triste Ope Triste Música Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês lembram que Jandeli ontem estava fazendo a limpeza dos rejuntes com bicarbonato e vinagre? Gente, olha que diferença. Olha que limpinho que ficaram. Tá vendo? Muito bom o bicarbonato e vinagre. Principalmente o vinagre pra esse tipo de limpeza, gente. Pra limpeza de rejuntes, ó. Eu fico intercalando entre ele e o cifre, mas eu acho que ele ainda ganha em disparada, viu? Adubei algumas, troquei o substrato, né? Dessa daqui principalmente, porque eu queria colocar ela nesse vaso. Olha como ficou linda, gente. Essa vai ficar na varandinha. Essa daqui eu tô deixando na lavanderia faz tempo pra ver se ela se dá melhor, se o desenvolvimento dela melhora. Essa daqui tava mais feinha, né? Mas eu, com os cuidados que eu tô tendo com ela ultimamente, ó, ela tá melhorando. E essa daqui foi a que eu comprei, gente, pra colocar na minha sala. Sendo que a peperônia, não, a pelionha desabou. Vamos lá colocar comigo pra ver como que fica. Pra dar um charme a mais, né? Porque a minha sala já é tão clean. Ficar sem uma plantinha dessa não dá. Peraí. Olha que linda, gente, que tá essa planta. Um verde exuberante. Ó, eu escolhi a dedo lá na floricultura. Depois eu vou tirar o adesivo, tá, gente? Ó. Gente, olha isso. De verdade, essa imagem me traz paz, me traz leveza. Uma sala minimalista que não dá nem vontade de colocar quadro. Olha isso. Apaixonada estou, meninas. Olha o encanto que essa plantinha deu. Acho que ela poderia ser maior, né? Com o passar do tempo, quando ela se habituar mais aqui, aí eu já troco de vaso pra ela ficar, né, mais baixinha e ficar mais harmoniosa. Mas, por enquanto, eu não vou mexer. Ó, o rack com poucos itens. Ei, olha ali, ó, gente. Sei não. Olha esse quarto, meninas. Mas, olhem esse quarto. Olha isso. Não, eu tô encantada. Vocês estão me vendo repetir várias vezes, olha isso. É porque eu tô encantada. Não dá nem vontade de colocar mais nada, gente. Mais nada mesmo. Em relação à cortina persiana que eu falei que ia colocar, muitas de vocês me dizendo, Sueli, não vale a pena. Você vai se arrepender. É ruim pra limpar. E eu tô muito, mas muito indecisa. Vocês não têm noção. Daqui a pouco eu vou centralizar ela na janela, a cama. Vocês estão vendo que ela tá mais pra cá? Depois eu vou dar empurradinha. Mas quis mostrar antes pra vocês esse resultado. Maravilhoso. Tô apaixonada por esse tom de terracota, gente, que combina com praticamente tudo. Olha. Resolvi colocar dessa vez, ao invés da almofada... A almofada da capa de almofada branca, a almofada verde, que também fica, nossa, maravilhosa com esses tons. Né? O beijo, o terracota, enfim. Olha isso. E com certeza esse vídeo não saiu da forma que eu queria, que eu imaginava que vocês gostariam, né? Já quero me desculpar aqui, meninas. É porque esses dias tá um pouco corrido. Tô resolvendo algumas questões em relação ao meu neto, levando ele pro médico e com a mãe dele. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. No momento eu não vou falar o motivo, mas se ela me permitir, é claro que eu venho aqui e falo pra vocês. Eu sei que vocês se preocupam. Eu sou muito grata por esse carinho, esse respeito que vocês têm por mim. Mas, enfim, em relação à decoração, vocês viram aí que os quadros ainda não chegaram. Mas se chegar, com certeza eu venho aqui e já aproveito, mostro todas as comprinhas que eu fiz pela Shopee. Que não são tantas, mas são comprinhas interessantes de decoração, de utilidade. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. É como eu sempre falo, o gosto de vocês é muito parecido com o meu e isso me deixa muito feliz. Gostaria que vocês comentassem aqui abaixo o que vocês acharam desse toque sutil que eu dei aqui na decoração. E olhando assim pro meu quarto, não dá mais vontade de fazer nada. Inclusive, deixar pra lá essa questão da cortina, da persiana. Que muitas de vocês me falaram, o senhor ali não dá certo. Ela suja demais, dá muito trabalho e a gente quer praticidade, é ou não é? Então assim, eu tô amando do jeito que tá aqui. Cortina, muita gente falou, só lhe colocam a cortina na parede toda. Não, gente, eu não acho legal. Cortina fica legal na parede lateral, mas na parede da cabeceira eu realmente... Então essa possibilidade pra mim tá completamente descartada. E em relação aos quadros, eu andei olhando direitinho, gente. Acho que não vai combinar muito não. Mas no dia que chegar eu já faço uma simulação no aplicativo que eu tenho aqui. Posto na comunidade do YouTube. E lá no Instagram pra pedir a opinião de vocês. Como eu sempre falo, é muito importante pra mim, tá? Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar linkado aqui abaixo. E vou ter o maior prazer de te receber por lá. Lá eu tô postando diariamente o meu dia a dia, a minha rotina. Tô presente sempre nos stories. E vou ficar muito feliz se você for por lá, tá bom? Amanhã, na sexta-feira, eu e Dona Ilda estamos indo pro... Pro Festival de Flores de Olambra. Sim, gente, já tá aqui em Fortaleza de novo. Mas eu não vou comprar planta. Eu prometo que eu não vou comprar planta. Vou só olhar, gente. Faz tão bem, faz tão bem. Um colírio pros meus olhos. Provavelmente, Dona Ilda vai trazer alguma coisa. Se der, eu já gravo pra vocês também. E é isso, meninas. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar no gostei pro YouTube. Entender que o conteúdo tá bom. Tá relevante. Recomendar pra outras pessoas. E ajudar no crescimento do meu canal. Você que ainda não é inscrito, mas tá sempre por aqui porque gosta do conteúdo do Casa Limpa. Se inscreve aí pro YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo. Que Deus te abençoe. Beijo grande no teu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.